Esse sistema de mísseis demonstrou sua precisão durante o recente evento em Odessa, sendo considerado uma ferramenta de grande importância para a IA Estratégia Russa. O sistema tático Skander-M ganhou destaque especialmente após essa operação, onde a precisão foi um fator essencial. Além de impactar alvos em terra, o Skander também possui capacidades para atuar contra embarcações. Em sua configuração atual, ele pode atingir navios, como demonstrado no incidente em Odessa. Esse episódio deixou claro que qualquer apoio militar que chegue ao território ucraniano está sob constante monitoramento, sendo alvo potencial dos sistemas de mísseis russos. O que diferencia o Skander de outros sistemas de mísseis é sua habilidade de superar barreiras de defesa mais avançadas. Equipado com uma tecnologia sofisticada, ele possui a capacidade de alterar sua trajetória em pleno voo, o que torna extremamente difícil prever sua rota e interceptá-lo com eficácia. As defesas aéreas da OTAN, conhecidas por sua capacidade de proteger suas forças e seus territórios, enfrentam um desafio significativo ao lidar com o Skander. Essa tecnologia foi projetada com o objetivo de contornar sistemas de interceptação e radar, aproveitando-se de uma combinação de manobras evasivas e alta velocidade, o que revela a vulnerabilidade de alvos que, teoricamente, deveriam estar bem protegidos por essas defesas. Com o aumento das tensões na região e a intensificação dos conflitos, a OTAN se depara com um cenário de incertezas, onde proteger seus ativos se tornou uma missão cada vez mais complexa. A presença do Skander modifica profundamente o equilíbrio de poder na região, colocando em xeque as estratégias de defesa tradicionais. Esse sistema de mísseis é capaz de atingir alvos com precisão a distâncias de até 500 quilômetros, o que amplia o alcance de ataques a instalações críticas, como depósitos de suprimentos, centros de comando e infraestrutura logística. Isso não apenas enfraquece a resistência local, mas também desorganiza a cadeia de suprimentos de seus adversários. Desde que entrou em operação no conflito, o Skander foi responsável por desestabilizar mais de uma dúzia de locais de armazenamento e rotas de transporte de munições e armamentos. Esses ataques estratégicos não se limitaram a pontos isolados, mas também incluíram vias de transporte e áreas de desembarque, fundamentais para o fluxo de apoio logístico das forças adversárias. As interrupções causadas nos portos, nas ferrovias e nas rodovias têm tido um impacto direto na capacidade de reposição de recursos das tropas. Além disso, instalações antes consideradas seguras e cruciais para o comércio e defesa, como áreas industriais e bases de manutenção, foram afetadas por essa tecnologia. O Skander se destaca ainda mais pela sua integração com sistemas de inteligência que permitem identificar alvos de alta relevância em tempo real. Utilizando dados de reconhecimento e imagens de satélites, as forças russas conseguem identificar vulnerabilidades e explorar pontos fracos nas linhas de defesa inimigas. Assim, o Skander não é apenas uma arma de ataque direto, mas também parte de uma estratégia maior de guerra de informação e coordenação tática. A cada novo lançamento, ele testa a capacidade de reação das defesas adversárias, aproveitando brechas e ajustando sua atuação para garantir o máximo de eficiência nos empagos. Além disso, a precisão desse sistema tem um efeito psicológico significativo nos campos de batalha. Saber que uma tecnologia capaz de atingir com exatidão alvos previamente considerados seguros está em operação cria um ambiente de constante apreensão entre as forças adversárias. As unidades de defesa e seus comandantes são forçados a mudar de estratégia com frequência, redirecionando recursos para proteger pontos antes considerados impenetrais. Esse desgaste psicológico, combinado com a perda de infraestruturas críticas, coloca uma pressão adicional sobre a OTAN, que precisa reavaliar suas táticas e recursos. Nesse contexto, o Skander não apenas representa uma inovação tecnológica, mas também uma ferramenta de desestabilização estratégica. Sua presença no campo de batalha altera as dinâmicas tradicionais, forçando os adversários a se adaptarem a um novo tipo de ameaça, mais ágil e menos previsível. Ao operar em conjunto com outras forças, o Skander potencializa o impacto das ações militares, tornando-se um verdadeiro símbolo do avanço tecnológico russo em termos de capacidade militar. Cada lançamento se transforma em uma demonstração de força, um lembrete de que as defesas convencionais precisam evoluir para enfrentar uma ameaça que desafia constantemente suas capacidades de resposta. Enquanto isso, o impacto nas linhas de frente e nas regiões de apoio é evidente. Desde instalações de armazenagem até bases de suporte, a infraestrutura tem sido forçada a buscar alternativas para sobreviver ao constante risco de ser atingida. A capacidade do Skander de atacar com precisão e rapidez gera um ciclo de vigilância constante, exigindo que as forças adversárias se mantenham sempre um passo à frente, numa corrida contra o tempo para proteger seus ativos mais valiosos. Assim, o Skander reafirma sua posição como um dos componentes mais desafiadores no atual cenário de tensões internacionais. Odessa, um dos portos mais estratégicos e economicamente relevantes da região, desempenha um papel fundamental no cenário de conflito e disputas de poder. Situada em uma posição geográfica privilegiada, a cidade portuária serve como um importante ponto de entrada para suprimentos e reforços destinados às forças locais e seus aliados. No entanto, essa localização estratégica também faz de Odessa um alvo constante nas operações russas, que vêem nesse ponto uma oportunidade crucial para desarticular os fluxos de apoio vindos do Ocidente. A cada novo carregamento que chega ao porto, a possibilidade de uma interceptação aumenta, e o sistema de mísseis Skander torna-se um obstáculo formidável. As tentativas de enviar suporte e reforços através desse porto enfrentam dificuldades significativas, não apenas pela ameaça física, mas também pelo monitoramento contínuo que limita as operações logísticas. A presença constante do Skander nas proximidades de Odessa cria um clima de vigilância ininterrupto, obrigando as forças de apoio a reconsiderar suas rotas de transporte e a diversificar os pontos de entrada de suprimentos. Isso resulta em um jogo de xadrez estratégico, onde cada movimento é calculado para minimizar os riscos de perdas e otimizar o transporte de recursos vitais para a sustentação das tropas. A cada operação, a Rússia utiliza a oportunidade para demonstrar a capacidade de seu sistema de mísseis, que combina tecnologia de ponta e precisão. Essa constante pressão acaba gerando um impacto que vai além das perdas materiais. A moral das tropas locais e de seus aliados é profundamente afetada pela sensação de que estão constantemente sob a mira de uma tecnologia avançada e eficiente. A simples presença do Skander em operação, com a capacidade de monitorar e atingir pontos estratégicos, cria um ambiente de incerteza e apreensão. A qualquer momento, um carregamento vital pode ser interceptado, o que faz com que os comandantes redobrem os esforços em manter o sigilo e a agilidade nas operações de transporte. Isso, por sua vez, eleva o nível de complexidade das operações militares, que precisam ser conduzidas com extrema cautela para evitar perdas desastrosas. A presença do Skander também desencadeia um efeito em cadeia nas forças que tentam manter Odessa como um ponto estratégico no conflito. A cada nova operação russa, a necessidade de reforçar as defesas aumenta, exigindo investimentos em novas tecnologias e em sistemas de interceptação mais modernos. No entanto, a resposta a essa pressão não é simples, já que o Skander foi projetado para superar muitas dessas defesas convencionais. Isso faz com que cada movimento defensivo da OTAN e de seus aliados seja uma corrida contra o tempo para se adaptar a uma ameaça que constantemente desafia suas capacidades. Essa dinâmica torna cada nova movimentação em Odessa uma batalha de estratégias e de nervos, onde cada lado busca explorar ao máximo suas capacidades, enquanto enfrenta as limitações impostas pela presença constante de uma tecnologia avançada. Para a OTAN e seus aliados, manter Odessa em operação significa mais do que apenas manter um ponto de apoio. É uma questão de resistir a um desafio tecnológico e estratégico que redefine as fronteiras do conflito moderno. A situação em Odessa se transformou em um microcosmo do embate entre inovação militar e resiliência estratégica, refletindo as complexas dinâmicas do conflito mais amplo. A cada nova tentativa de manter o porto operando, o equilíbrio de forças é posto à prova, enquanto o futuro da região continua incerto diante da pressão constante e da necessidade de adaptação em um cenário de guerra moderno. Se gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais informações para você.